Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael Cardoso e hoje estou aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física com um tema bem relevante para vocês. Já ouviu falar do skate? Na sua comunidade, na sua escola, já viu alguém participando, praticando essa modalidade? Hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas orientações iniciais sobre essa modalidade, como ela surgiu, os seus conhecimentos históricos. Está afim de conhecer um pouquinho comigo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do skate. É importante a gente destacar para todos vocês que o skate ganhou uma notoriedade bem relevante no nosso país em virtude da nossa skatista imperatrizense Raíssa Leal. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje a respeito do skate está baseada com o seguinte objetivo, conhecer o histórico e as origens do skate. A habilidade a ser trabalhada nessa aula de hoje é analisar as transformações na organização e na prática de esporte em suas diferentes manifestações, seja elas profissionais ou comunitárias. Nós temos o skate inserido em duas unidades temáticas. São elas a unidade temática de esportes e nós temos também a unidade temática de práticas corporais de aventuras. Sendo assim, os nossos objetivos de conhecimento, quando nós tratamos o skate como um esporte, eles vão estar inseridos dentro dos esportes técnicos combinatórios. E quando o skate está presente dentro das práticas corporais de aventura, nós vamos tratá-lo como uma prática corporal de aventura urbana. Então nós temos o skate com essas duas vertentes a ser explorada por nós na nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos conhecer agora como foi que esse skate surgiu. Então, nós podemos entender que o skate surgiu no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, na década de 50, aonde nós tínhamos a participação de surfistas. Olha só que legal, o skate foi inserido por surfistas. Você já imaginava esse início dessa modalidade? Então, o surf dando aí uma origem ao skate, duas modalidades bem atuais, aonde? Inclusive, nós temos brasileiros aí no top, né? Número 1, 2 do mundo. O que torna mais interessante a gente tornar os nossos conhecimentos a respeito dessas modalidades aqui com vocês. Então, os surfistas, como foi que ele deu essa ideia inicial à modalidade de skate? Ao momento de maré baixa, poucas ondas, eles resolveram adaptar as rodas de patins às suas pranchas. E olha só que interessante, a partir disso, começou as primeiras manifestações no skate. Os surfistas pegaram ali as suas pranchas, no momento de maré baixa, poucas ondas, mais precisamente lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e iniciaram as primeiras atividades aí ao skate. Inicialmente, por ser surfistas, eles deram o primeiro nome ao skate, o surf do asfalto. E aí, assim por diante, as práticas de skate começaram a aumentar lá nos Estados Unidos. E a partir disso, ele começou a se disseminar ali dentro dos Estados Unidos, e aí começou também a ampliar o repertório, se disseminar por todo o território mundial. Desta forma, nós tivemos ali as primeiras manifestações nos Estados Unidos, né? Os surfistas iniciaram essa prática, começaram a disseminar ali dentro dos Estados Unidos, em vários estados, até conseguir uma abrangência do território mundial. Assim, o skate começou a ter uma repercussão em todo o mundo. Convido vocês a observar junto comigo algumas imagens que trazem esse início da prática esportiva do skate. Olha só que interessante, as nossas primeiras imagens dos skates, quando ele surgiu. Olha que interessante, vocês observam que ele era totalmente plano, né? As rodinhas adaptadas de patins, e aí nós temos as primeiras imagens que possam representar o início aí dessa modalidade. Olha que interessante, vou trazer uma outra imagem para vocês. Que nesse momento, a gente observa que esses primeiros skates começam a ganhar características diferentes. Olha só que o exemplo aqui, basicamente, ele está bem parecido, né? Dentro dessa imagem, com uma mini prancha. Observem essas imagens aí, coletadas, para que se possa demonstrar o início dessa modalidade para vocês. Vamos fazer referências aos skates que nós temos hoje na atualidade. A gente observa que essas primeiras imagens, ele não tem uma cobertura, né, ali, de maneira que possa dar uma maior aderência à prática da modalidade. A gente observa que essas primeiras imagens, ela tem apenas, né, o material de madeira, E aí, aonde ele não dá ali uma tanta, uma, vamos dizer assim, uma segurança para o praticante nessa modalidade, nesses primeiros momentos aí atuais. E é claro que isso, né, foi surgindo a necessidade de você adaptar algumas situações, para que se possa melhor desenvolver a prática da modalidade. A gente observando as imagens dos skates atuais, a gente observa que nós temos, né, uma certa aderência melhor sobre aqueles primeiros skates utilizados ali no início da modalidade, certo? Uma outra informação importante a respeito do histórico da modalidade, é, na década de 60, a década seguinte, aí, ao início das primeiras movimentações do skate, é que os skatistas californianos, aonde surgiu, aonde que deu os primeiros passos, eles passaram a utilizar piscinas vazias com os fundos arredondados para utilizar a prática do skate. E isso ganhou uma notoriedade muito grande na comunidade skatista, aonde foram ganhando mais adeptos, e eu trouxe também aqui algumas imagens que vocês possam entender melhor de como era essa utilização dessas piscinas vazias com fundos arredondados, recebendo a prática da modalidade. Olha só que legal essa imagem, observa comigo aí, ó, é como se fosse, né, é uma piscina vazia com os fundos arredondados. Hoje, nós temos essa como uma modalidade dentro do skate, né, que é o skate park. Que é onde eles realizam as manobras dentro de um circuito, tá, desenvolvido ali por uma piscina praticamente vazia, com ali seus fundos arredondados e, consecutivamente, eles também têm alguns graus de dificuldade de desenvolver as suas manobras. É importante destacar também que dentro dessas piscinas aí, basicamente chamadas com seus fundos arredondados, ela também apresenta alguns obstáculos para que possa dar uma maior, né, uma maior variabilidade das manobras executadas pelos skatistas, ok? E aí, pessoal, olha que interessante, eu trago para vocês agora, depois desse conhecimento que a gente trouxe a respeito do histórico do skate, que foram os surfistas que deram os primeiros pontapés iniciais a essa modalidade, eu trago para vocês aqui três referências de atletas, né, femininas dentro do nosso país. Olha aí, surgiu lá nos Estados Unidos, ganhou os espaços mundiais e chegou ao nosso país. E hoje, muito bem desenvolvido. Inclusive, a nossa skatista imperatrizense Raíssa Leal, campeã de vários campeonatos mundiais e medalhista olímpica. Ela, inclusive, é uma das nossas atletas referência dentro do nosso país. Juntamente com Letícia Buffoni, que aparece aqui também na imagem para a gente, e a Pamela Rosa. Válido destacar também que essas três atletas do skate brasileiro, elas fizeram-se presente nas últimas Olimpíadas, ok? Elas ajudaram e ajudam a disseminar essa modalidade durante todo o nosso território nacional. E, inclusive, aqui na nossa cidade, ganhou notoriedade bem importante após os resultados obtidos a partir da nossa imperatrizense Raíssa Leal. Então, pessoal, agora é a hora de ouvir você. Te convido a participar junto comigo da nossa aula a respeito do skate. Eu apresentei aqui para vocês alguns dos pontos históricos da modalidade, de como ele surgiu, que foram ali, uma contribuição inicial dos surfistas. Relatei aqui para vocês também a presença das principais atletas brasileiras. Destaque aí no skate. E eu quero te fazer um desafio. Pesquise aí em sua casa, utilizando os meios de comunicação que você tem acesso, sobre os nomes dos atletas brasileiros masculinos. Gostou do que encontrou? Já encontrou? Então, manda aqui para a gente no WhatsApp da TV Educaítes. Vem participar conosco. Eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima aula.